Vereador cobra melhoria na sinalização para aumentar a velocidade na região do posto da Polícia Rodoviária Federal. Mais uma reportagem da série sobre o trabalho dos vereadores no ano de 2023 e as regras para o bom uso da praia aqui na cidade de Itapema. Este é o Jornal da Câmara, que já está no ar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jornal da Câmara Municipal de Itapema. O vereador Alexandre Xepa voltou a cobrar a Arteres Litoral Sul, a ANTT e a Polícia Rodoviária Federal sobre a colocação de sinalização no trecho da BR-101 que passa pela cidade de Itapema. O objetivo é aumentar a velocidade no trecho que passa pelo posto da Polícia Rodoviária Federal e reduzir os congestionamentos na cidade. Se tem uma coisa que desagrada moradores e os turistas que visitam Itapema é o trânsito da cidade e o trânsito da BR-101, principalmente aqui no trecho da Polícia Rodoviária Federal. Essa semana, o vereador Alexandre Xepa enviou um ofício a Arteres, pedindo sinalização no letreiro luminoso e instalação de placas indicativas da velocidade permitida aqui para esse local. O pedido foi prontamente atendido e a fluidez do trânsito já começa a melhorar aqui nesse ponto. O ofício enviado a Arteres Litoral Sul no dia 16 de janeiro solicita que a concessionária inclua no painel de LED informações sobre a velocidade permitida para veículos leves e pesados, além da instalação de mais placas com a informação. O painel eletrônico já está informando a velocidade permitida, que é de 100 km por hora para os carros e 80 para os caminhões, mas o vereador ainda aguarda a instalação de mais placas de sinalização. Com essa mudança solicitada pelo vereador Alexandre Xepa, os motoristas já estão trafegando em um fluxo mais rápido no trecho da Polícia Rodoviária Federal. E para quem está frequentando as praias aqui da cidade, há uma série de regras que precisam ser observadas. Boa parte delas são leis aprovadas aqui na Câmara de Vereadores. Você sabia que você não pode colocar um guarda-sol para reservar espaço na areia? Nos dias de sol, a faixa de areia é disputada nas praias de Itapema. Muitas famílias chegam cedo para conseguir espaço para colocar suas cadeiras e guarda-sóis. Algumas optam pelas tendas, o que é permitido. Porém, as tendas não podem ficar vazias, reservando lugar na faixa de areia. Conversamos com o diretor de fiscalização, Jefferson Patrick Rabocchi, para entender como é feito o trabalho da fiscalização. Como ocorre todos os anos, a fiscalização da Secretaria de Finanças, que faz a parte fazendária e postura do município, fiscaliza por toda a orla e faz cumprir a Lei 29.17, que em Itapema não é proibido estalar tenda, o que é proibido reservar áreas. Tem pessoas que estalam equipamento e, por um longo período de tempo, vão fazer outras coisas. O objetivo da lei é coibir a reserva de espaço, como a gente tem um espaço reduzido de areia. E, nessa temporada, a gente já prendeu dezenas de barracas, cumprindo o que está na legislação. Por toda a orla, existem várias placas informativas, tem várias informações na rede social do município. Para recuperar uma barraca prendida, o proprietário precisa pagar multa de 100 UFRM na primeira vez, ou 200 UFRM em caso de reincidência, o que equivale a R$ 440,00 ou R$ 880,00. De acordo com a legislação, a pessoa tem 30 dias para reaver o equipamento apreendido. Caso ela não venha buscar o equipamento, a gente encaminha com os outros produtos apreendidos durante a temporada, encaminha para a assistência social, para a doação às entidades, conforme está previsto na legislação, com a de postura e demais legislações espaçadas. Pela lei, também não é permitido o aluguel de tendas na orla da praia. E a seguir, você acompanha mais uma reportagem da série sobre o trabalho dos vereadores no ano de 2023. Nossa equipe está aqui no gabinete do vereador Léo Cordeiro para conversar com ele sobre os destaques de 2023. Esse início de ano é uma época boa, né, Léo? Para a gente refletir sobre o que passou e também começar a projetar novas coisas, novos pedidos, sempre atendendo a população. Então, eu queria que tu falasse para a gente quais foram os teus destaques de 2023. Exatamente, Gabi. Foi um ano bem intenso de trabalho em 2023 em várias áreas do município, né? Posso citar a questão da mobilidade urbana, fiscalizando as obras das agulhas, ligação inter-bairro. Eu tive aí uma semana do dia 11 ao dia 17 de setembro fazendo um giro com o Léo pela mobilidade urbana. Tivemos em vários pontos do município destacando algumas obras que podem ser projetadas e que trarão bastante benefícios. Como também tivemos bastante esforço na saúde, inclusive convoquei o secretário de saúde para estar aqui explicando, né, uma possível irregularidade no processo de contratação da empresa para administrar a UPA, que até o momento não está funcionando 24 horas. Conversamos também sobre a questão de novos financiamentos para o hospital, que até o momento também não está pronto. A educação também foi um ponto, né, Todos os anos nós batemos muito firme de como estão sendo preparadas as escolas para receber os alunos no retorno das aulas. Em 2023 finalizamos o ano com obras que não foram feitas. E o principal que eu bati muito nesse ano, né, Gabi, que é a transparência. Transparência dos recursos públicos. De que forma estão sendo arrecadados e de que forma isso está sendo aplicado. Tivemos aí o projeto de lei das outorgas onerosas, como se arrecadou, quanto se arrecadou e de que forma foi aplicado, como também nas nossas emendas parlamentares. É dessa forma, com a transparência dos recursos públicos, nós sabemos se o dinheiro dos seus impostos está sendo bem investido. Então, é dessa forma que nós finalizamos o 2023 e que em 2024 estaremos ainda com mais força, com mais trabalho, com mais intensidade para entregar sempre o melhor para a nossa população de Itapema. Léo, a gente pode dizer então que tu cumpriu com o teu papel principalmente de fiscalizador aqui no município. Com certeza, Gabi. O nosso principal papel aqui na Câmara é esse, fiscalizar e legislar. Já fiz legislações que sempre buscam ter esse retorno para o munícipe, como também fiscalizar aquelas ações do executivo, da prefeitura, se realmente está tendo retorno para a população, que é quem merece. E para 2024, Léo, o que a população pode esperar do teu trabalho? Ah, tudo isso que eu já falei para vocês de uma forma ainda muito mais forte. Esse ano é um grande ano, sabemos que teremos novos desafios e todas essas situações, UPA não funcionando ainda, hospital não funcionando ainda, mobilidade é um caos. Então nós pegaremos todas essas pautas de 2023 e bateremos, fiscalizaremos, e buscaremos também sempre soluções cada vez mais efetivas para Itapema. Léo, parabéns pelo teu trabalho. Gabriela Aurich para a TV Câmara. E este foi o Jornal da Câmara. Eu espero que você tenha gostado. Se você quer saber mais sobre o trabalho dos vereadores aqui da casa, é só procurar pela gente nas redes sociais, o endereço arroba Câmara Itapema. O nosso Jornal volta ao vivo na próxima semana. Beleza, matou um.